Mas o anda firma, firma, beti o mué, se ligou Muito pesado no game, e a Daninho tá ligado, elas gostam disso né Ela não vale nada, só dá dor de cabeça, quando senta com força, com a borrada por ser O bagulho é doido, eu amo me estressar, vou fuder com essa bichinha a noite toda sem parar Vou fuder com essa bichinha a noite toda sem parar Ela gosta disso né, fobo no parque Ela não vale nada, minha amiga dizia, mas minha chota lembrava como ex o dia Se prepara mulher, que a tua hora é agora Se prepara mulher, que a tua hora é bora É Zilei no beat Contrato assinado Putaria DJ Paulinho São as melhores Não vale nada, solta dor de cabeça Quando senta com força Com a borrada por ser O bagulho é doido, eu amo me estressar Vou fuder com essa bichinha a noite toda sem parar Vou fuder com essa bichinha a noite toda sem parar Ela gosta disso, né? Fogo no parquinho Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas minha chota lembrava como um beijo Desculpa, eu pensei com a chota Com a chota Desculpa, eu pensei com a chota Com a chota Desculpa, eu pensei com a chota Com a chota Desculpa, eu pensei com a chota Se prepara mulher, que a tua hora é bora Se prepara mulher, que a tua hora é bora DJ Paulinho Todo mundo São as melhores